A venda número regimental sobre a proteção de Deus, declaro reabertos os trabalhos para iniciarmos a sétima reunião extraordinária, dia 2021, da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, por reunião virtual a ser realizada de forma sempre presencial na sala 1808 da TALERJ, por meio de plataforma Zoom devidamente convocada para o dia 14 de outubro de 2021, às 11 horas, conforme o edital publicado, 6 de 10 de 2021, conforme a resolução da Comissão de Orçamento nº 01-2020, em conjunto com o ato da mesa diretora 651-2020. Vamos reiniciar os trabalhos para a discussão e votação dos oito projetos de leis mantidos na pauta após reunião prévia, realizado pelo WhatsApp em 14 de setembro de 2021. Relator do projeto, Rodrigo Bacelar. Projeto de lei nº 1599-2016, deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo e armazenamento de imagens em estabelecimentos empresariais. Parecer favorável, votem separado, deputado Anderson Moraes. Favorável com emendas. Em discussão. Presidente, eu queria que o deputado Anderson, presente aqui, só falasse a emenda que ele fez. Porque tem dois pareceres, um só favorável e o outro favorável com emenda, para a gente poder decidir. Bom dia a todos. Senhor Luz Paulo, eu fiz um voto em separado, de acordo com duas emendas, onde, na verdade, eu acho o projeto altamente meritório, eu acho que é de suma importância que a gente consiga fazer um link através da iniciativa privada, com o governo, principalmente no que se trata com relação à segurança pública. Eu acho que a gente está no caminho certo de tentar fazer esse link, tentar fazer essa união. Não vejo necessidade, muitas das vezes, de toda vez o Estado ter que pagar sempre para poder ajudar na segurança pública, em que sentido, presidente? Muitos estabelecimentos, eles têm câmeras de vigilância. Eu acho que é de suma importância que a gente consiga fazer essa parceria pública-privada, onde os donos de estabelecimentos comerciais, eles possam fornecer, sim, as imagens. É de suma importância, claro, que ajuda e muito. A única parte que a gente não concorda com relação ao projeto é de nós tornarmos isso obrigatório e mais que isso, e a gente punir o comerciante que, porventura, não tenha condições de instalar esses equipamentos, que é o que propõe o projeto. Portanto, nós fizemos uma emenda do artigo 2, os estabelecimentos comerciais com áreas igual a superior de 50 metros, que promoverem a instalação de câmeras de vídeo para monitoramento interno e externo da empresa, independente das atividades econômicas, fazem jus a benefícios a serem definidos pelo poder executivo, desde que a gente, de alguma forma, a gente torne obrigatório, mas que o poder executivo possa compensar também o comerciante por isso. E a outra coisa que a gente pede é a gente suprimir o artigo que faz o comerciante pagar multas. A gente vem passando por uma dificuldade econômica não só no nosso estado, mas como no nosso país. A pandemia deixou todos aí, de uma certa forma, desguarnecidos de recursos e eu acho que não cabe, nesse momento, nós multarmos o comerciante que, porventura, não venha ter esses equipamentos para poder ajudar o estado na segurança pública. Essa é o nosso parecer e a nossa ideia. Alguém mais deseja discutir? Pode discutir o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, ouvi e li com atenção as duas emendas feitas pelo deputado Anderson, uma modificativa e outra supressiva. Aqui é um exame de mérito. Por via de consequência, cabe emenda. É exame de mérito. Eu acho que a emenda modificativa que o deputado colocou, dá uma abertura muito grande para o Executivo patrocinar o que quiser e bem entender. Porque fazem jus a benefícios a serem definidos pelo Poder Executivo, que benefícios serão esses? Se for alívio de carga tributária, não é o Executivo que pode fazer. Tem que ter lei. Se for uma parceria público-privada, como ele aqui colocou, terei que também ser de acordo com a legislação que rege a parceria público-privada. Eu acho que essa emenda podia ser alguma coisa mediante convênio ou mediante acordo a ser celebrado. Eu atendi a sua intenção, mediante acordo a ser celebrado e publicizado. porque tem que ser uma atividade cooperativa. Como acho também, deputado, que 50 metros quadrados, e o senhor não entrou nesse mérito, eu acho uma área muito pequena. Qualquer sala comercial, qualquer comércio de rua, tem isso. E o comércio é, às vezes, pequeno. Pensa bem o que é um comércio de 50 metros quadrados. Não é nenhuma loja gigantesca. Eu acho que é uma área muito pequena para exigir essa tecnologia, etc., etc. Agora, ao mesmo tempo, não há nada que vá ser implantado e dê certo sem que tenha multa, o menor que seja, porque, senão, o cara não faz e acabou. Não tem questões impositivas que possam haver se não houver punição pelo descumprimento. Então, é... Eu... Eu acho que esse projeto, quando for a plenário, carece de fazer emenda de mérito, o parecer da comissão de orçamento não é definitivo. Você pode alterar o parecer em emendas de plenário. Então, eu vou aqui, já que eu não estou fazendo o voto divergente, eu vou acompanhar no mérito o relator, que votou favoravelmente, vou acolher, discordando da redação, para melhorar em plenário, o artigo 2º da emenda do deputado Anderson Moraes, e vou rejeitar a emenda supressiva do deputado Anderson Moraes. Então, o parecer é favorável com uma emenda modificativa do deputado Anderson Moraes. Como voto, o deputado Márcio Pacheco. Eu vou acompanhar o deputado Luiz Paulo, presidente. Eu acompanho também o deputado Luiz Paulo. Por maioria, aprovado, o voto divergente, deputado Anderson Moraes, deputado Luiz Paulo. Por maioria, aprovado, voto divergente, deputado Luiz Paulo. É quem nomeia o relator vencido. Presidente, posso só fazer uma observação aqui, rápido? Pois não. Sim. Essa semana, eu não sei... A minha natureza de vida é do comércio. Eu venho do comércio desde garoto, desde 14 anos de idade. E só quem encosta a barriga naquele balcão sabe como é que é, como é que são as dificuldades de poder sobreviver hoje dentro do nosso país com relação a isso. E hoje eu exerço uma função parlamentar onde eu me afastei dessa atividade desde quando eu assumi o mandato. e essa semana, por exemplo, eu estava conversando com um comerciante da região da Zona Norte, de Madureira, mais especificamente falando, e ele sofreu um assalto numa segunda-feira quando ele estava indo levar as duplicatas dos fornecedores do banco, enfim, levaram o dinheiro dele. E aí a primeira pergunta que eu fiz a ele foi com relação às câmeras de segurança que acaba que procura a gente para a gente tentar de alguma forma ajudar, fica no desespero, quer tentar recuperar o que perdeu. E a primeira pergunta que eu fiz a ele, mas e as suas câmeras de segurança? Ele falou, olha, minhas câmeras de segurança estavam paradas desde sábado. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Aconteceu um pico de energia da Light e o meu HD do sistema de TV, ele queimou e não só isso, queimou inclusive uma geladeira frigorífica que eu tinha por conta dessa situação. Então, assim, eu queria só colocar isso como exemplo, porque você imagina, por algum motivo, a gente vai precisar dessas imagens dentro dos comércios e porventura tenha acontecido uma situação dessa onde o comerciante já tomou o prejuízo pela queda de energia de perder alguns equipamentos, inclusive as imagens, o HD desse equipamento e ainda porventura venha a ser multado por não conseguir de uma certa forma entregar para o Estado aquilo que o Estado naquele momento tanto necessita. Então, eu só pedi a gente para tentar todos aqui nos unirmos e raciocinarmos de uma forma para que a gente não seja injusto nem com um e nem com o outro. E lembrando a todos que a segurança pública é uma coisa que cabe ao Estado, é constitucional, está na Constituição. Então, a gente não pode transferir um problema que é nosso, do Estado, vamos dizer assim, para uma pessoa que está ali tentando apenas levar o pão de cada dia para dentro de casa. Olha só, deputado Anderson, o senhor me permite? Eu concordo com vossa excelência. Agora, este comerciante atento, quando deu o pico de energia, ele vai fazer esse registro, porque ele vai na concessionária pedir a indenização dos bens dele. E esse pedido de indenização dos bens pelo pico de energia é o documento comprobatório que o instrumento não funcionando não é por culpa dele, mas é culpa da concessionária que deve, inclusive, indenizá-lo em alguma coisa. Isso é uma rotina, não é só o comerciante, qualquer cidadão pode e deve até fazer isso, porque o pressuposto é que a energia que está sendo fornecida seja uma energia estável. E, principalmente, fora da região metropolitana, e eu já tive casa na região serrana uma época, esses picos de energia são... Corriqueiro. Corriqueiro. Queima o diabo. E sobre a questão... Agora, quanto à multa, no plenário só pode diminuir o valor da multa, como também pode aumentar o valor da área construída, acho que 50 metros quadrados é uma área baixa para comércio, mas sou entendido o assunto melhor que eu. E cabe emenda no plenário. Pode fazer emenda no plenário. Claro. Então, vamos lá. Relator, deputado Márcio Pacheco, emenda de plenário ao projeto de lei número 1723 de 2016, deputado Anderson Nogueira, que cria o indicador de desempenho de arrecadação do governo do Estado do Rio de Janeiro para ser favorável com sub-emenda à emenda. Voto separado, deputado Luiz Paulo, favorável à emenda. Em discussão. Isso é o cara que eu sou autorizativo. Alguém queira discutir? Eu apresento esse voto aqui. Ele era. Em votação. Os deputados que... Ele deverá poderá. Temos sobre a mesa dois votos. O voto do relator e o voto de Virgente do deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Anderson Moraes? Eu gostaria de pedir a gentileza se o deputado Luiz Paulo puder explicar. O relator original, ele pegou a emenda e preparou uma suma emenda e transformou o projeto em autorizativo, autorizando o governo a criar esse indicador de desempenho de arrecadação. E o que eu fiz foi não ser autorizativo, mas, ao mesmo tempo, facultar o governo tal mistério. No artigo 4, eu botei deverá. Deverá quer dizer dever. Enquanto na suma emenda do artigo 4, estava poderá. Então, a diferença está entre deverá e poderá, só isso. Porque o deverá é dever, vai fazer o indicador. E o Márcio Pacheco botar poderá, vai fazer se quiser. É só isso. É uma palavra. Eu acompanho o voto do deputado Márcio Pacheco. Eu também acompanho o voto do deputado Márcio Pacheco. Com o voto, deputado Márcio Pacheco. Eu já sou o relator do voto, eu vou acompanhar o meu voto, presidente. Então, por maioria, foi aprovado o parecer do relator. Os próximos... Só no parecer do relator, deputado, pode ter sido o erro aqui da nossa querida assessora da Comissão de Orçamento, desempenho está com N. Vamos botar um M, senão, porque só da hora que eu olho, dói. Dói. Assassinar a língua portuguesa. Tem que parar, tem coisas que a gente olha assim e não consegue. Os próximos quatro projetos de lei da pauta, às vezes é o corretor. Os próximos quatro projetos de lei da pauta de relatoria do deputado Márcio Pacheco serão discutidos e votados em bloco em razão da similaridade das matérias ou argumentos a serem discutidos. Projeto de lei número 328.2.2017, deputado Deizeitão, que dispõe sobre o tombamento do interesse histórico-cultural do Estado do Rio de Janeiro, quilombo das fazendas Justina, Santa Isabel, localizada na rodovia Rio Santos, do quilombo 43, em Mangaratiba, e da outra das providências. Parecia favorável. Voto em separado, deputado Anderson Moraes. Voto contrário... É, contrário. Voto em separado, deputado Anderson Moraes. Contrário. Presidente. Sim. Eu queria comentar esse projeto. Porque, veja só, o deputado Anderson Moraes está no seu primeiro mandato. A deputada Zeidã, no histórico dela, ela levantou, no órgão correto, todos os quilombos existentes no Estado do Rio de Janeiro. E, para cada um dos quilombos, ela propôs o tombamento de interesse histórico, que tem todo o cabimento. São quilombos que já têm um interesse histórico. Então, nesse projeto, se repete só mudando o nome do quilombo. E, na CCJ, à época, foi feita essa baixa indiligência. Então, ela está superada na CCJ, porque os quilombos que ela está aqui citando são realmente quilombos e são quilombos, é patrimônio histórico. Então, a questão do voto da baixa indiligência foi superada lá na CCJ. Quanto ao mérito, evidentemente, aí é o voto de vossa excelência. É contrário. O voto dele é contrário. Projeto de lei 3525, 2017, da Zeidã, favorável. Projeto de lei 3525, deputado Zeidã, favorável. E o projeto de lei 3527, 2017, da Zeidã, é favorável. Tudo é quilombos. Esses quatro aqui... E o voto contrário do deputado Anderson Moraes. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Anderson Moraes. Bom, na verdade, é... de fato houve a baixa de inteligência, mas o parecer do INEPAC foi um parecer contrário a esses... a esse tombamento. E eu quero ressaltar aqui que eu também tenho um projeto de autoria de autoria nossa que trata com relação ao tombamento do Tijuca Tênis Clube. E que... Claro que nós vamos respeitar à medida que vier aqui o relatório de quem ali tem toda a legitimidade para poder opinar e mandar o seu parecer que é o INEPAC. E o nosso voto ele vai de encontro ao parecer técnico do INEPAC que foi contrário. é por isso. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson, o INEPAC será sempre contrário a qualquer tombamento proposto pelo Parlamento. Porque o INEPAC julga que a única instituição que pode tombar é ele, que o Parlamento não pode. Então, essa cisânia já existiu lá atrás e nós achamos no Parlamento que nós temos condição de tombar. E o INEPAC acha sempre que não. A consulta ao INEPAC não é para dizer que a gente não pode tombar. É para simplesmente dizer se aquela localidade tem o mérito do tombamento. Olha, sobre quilombo não existe a menor dúvida. simples fato de estar sendo classificado como quilombo origina-se de terras que foram mantidas como nicho da população negra que veio para o Brasil de forma forçada e que instituiu-se quilombo na época da escravatura. Ou na alforria, ou na fuga, etc, etc. Então, o seu ponto de vista tanto do mérito, não há dúvida nenhuma que o quilombo faz parte do nosso patrimônio histórico. O INEPAC não diz que não faz. Ele simplesmente diz que nós não podemos tombar, que isso é só com ele. Como o INEPAC fosse muito competente. Eu queria só, para fechar essa história, não sei se V. Exª acompanhou a Copa do Mundo no Maracanã. Maracanã foi demolida, a marquise do Maracanã, bem tombado pelo próprio INEPAC. E o INEPAC fechou o olho, porque o governo queria, o governo federal. E demorei na marquise, feito por Mendes de Moraes, prefeito Mendes de Moraes. Então, nós vivemos numa terra cheia de contradições. Eles querem só para ele, mas quando tiveram na mão, só deles, especificamente no caso do Maracanã, abriram mão. O senhor veja outro dia, quando o presidente da casa, André Siciliano, propôs dar o nome do Maracanã de Rei Pelé. Bom, foi um tiroteio e ele fez muito bem até de recuar. Por quê? Por quê? Porque o nome já é Maracanã, isso seria uma coisa grave em relação ao estádio Mário Filho, que é um bem tombado, mas esqueceram dessa coisa do bem tombado e disseram. Então, eu acho que a discussão sobre o quilombo é uma discussão do ponto de vista do mérito absolutamente imprópria, diferente do Tijuca. O Tijuca, primeiro, o valor histórico do ponto de vista arquitetônico é absolutamente duvidoso. Eu conheço o Tijuca na Passação Espina, já frequentei, não como sócio, mas já frequentei assistindo partidas de vôlei, enfim. Além do mais, o risco, quando o senhor pretendeu tombar, que existia, ela é verdadeira, erigia ali um espigão, mas esse risco também já foi debelado. É um assunto totalmente diferente do que um quilombo. A pessoa não vai negar o valor histórico do quilombo, que faz parte da nossa história, eu só estudo a história. Então, eu só queria fazer essa ponderação. Então, temos sobre a mesa dois votos, um favorável do relator e um contrário do deputado Anderson Moraes. Um voto, deputado Luiz Paulo. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Por maioria, é contrário. Volta o Márcio. Márcio é o relator. favorável. Então, por maioria, foi aprovado os pareceres do relator do item 3456 da pauta. Por maioria, não. 3 a 1, né? 3 a 1. É só para dizer o placar. Que, por acaso, foi o placar do Flamengo ontem e também do Atlético Mineiro. Projeto de lei número 3768, 2018, deputado Fábio Silva. Esse voto é o placar. que regulamenta o artigo 230 do CTB, Código Transbrasileiro da Outras Providências. Parecia contrário à emenda aditiva. CCJ, contrário à emenda aditiva. Voto em separado, deputado Luiz Paulo. Retirado pelo mesmo passando, acompanhar o voto do relator. Há mais alguma divergência, deputado? Não, não tem, não. Em discussão, nós vamos querer discutir, com voto o deputado Anderson Moraes. Acompanho o relator, presidente. Com voto o deputado Luiz Paulo. Também relator. Com voto o deputado Márcio Pacheco. Ele é o relator. Eu também voto, acompanho o relator. Então, foi aprovado com unanimidade. Projeto de lei número 2705, 2017, deputado André Siciliano e Fatinha, que cria o programa de incentivo à captação de recursos para a fundação pública do Estado do Rio de Janeiro. Parecia favorável. Voto em separado, deputado Luiz Paulo. Favorável com a emenda da CCJ. Em discussão. Nós já tiramos isso. Sr. Presidente, esse foi um projeto, à época, muito polêmico, porque o governo Cabral Pesão, eles tentaram, diversas vezes, colocar o teatro municipal sendo gerido por organizações sociais. E, nesse projeto, havia uma hipótese no artigo quarto de o teatro municipal poder ser locado, o que desvirtua totalmente a função do teatro municipal. Não quer dizer que, eventualmente, num grande evento, você não possa ter a utilização do teatro municipal, mas não como regra. Então, a CCJ votou favorável ao projeto, pela constitucionalidade do mesmo, mas, por emenda, retirou esse artigo. Então, estou só explicando e acompanhando aqui o voto no mesmo sentido do parecer da CCJ, favorável com a emenda. Então, favorável, né? Com a emenda da CCJ. Isso. Como vota o deputado... Acompanhe o relator, seu presidente. Como vota o deputado Márcio Pacheco. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. por maioria dos votos, foi aprovado o parecer do relator. Senhor presidente, acabou? Sim. Eu queria fazer uma questão de ordem, pode ser? Senhor presidente, eu fui cobrado ontem em plenário da nossa reunião para a criação da subcomissão para acompanhar o pacto, porque o orçamento já está na casa, o final do ano se aproxima, já tem ações do governo nesse sentido, hoje tem, inclusive, decisões do governo dizendo que a procuradoria só vai analisar licitações acima de 100 milhões de reais, ações, examinar os editais antes, que são ações que a gente chama preventiva, então, por ver, de consequência, a nossa possibilidade de fiscalizar fica mais urgente, então, eu queria solicitar a vossa excelência que trouxesse a pauta, a reunião conjunta para a gente criar a subcomissão, instalá-la e começar a funcionar, por favor. Poder marcar dia 19? Dia 19 já é a lua. Dia 19, você marcou a lua. Então, mas, então, antes da lua... Pode. Em ato seguido. Então, dia 19, dia 19, perfeito. Aproveito para poder comunicar aos deputados que 19, terça-feira, 10h30, terá audiência pública da lua. E depois, a votação do parecer. Marca 10 horas. porque essa é rapidinha. É antes, antes. Vou publicar. 10 horas, só para poder aprovar, marcar uma meia hora antes. Adianta o resultado, ratifica a aprovação dos pareceres na reunião prévia realizada 14 de novembro de 2021, juntamente com o resultado da presente reunião virtual determinando a secretaria dessa comissão a lavratura e publicação da respectiva ata com os resultados de reuniões prévia virtual. Nada mais havendo a tratar a presente reunião virtual, dou para encerrar a sétima reunião extraordinária da comissão de orçamento, finanças, fiscalização, financeiro e controle. Agradecer a presença e participação de todos e todas. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Sérgio.